Olá, nessa nossa breve reflexão, eu queria falar sobre esperar em Deus. Sei que isso é um assunto importante para todos nós, que via de regra andamos muito ansiosos ultimamente. E o Salmo 62, versículo 5, diz assim, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E esse Salmo, ele é muito abrangente no sentido da existência humana, porque ela envolve pessoas que realmente existiram e crises existenciais que foram muito concretas nos personagens bíblicos. Nós temos o exemplo de Moisés, 40 anos no deserto, depois, se vocês talvez conheçam a história, depois ele vê de longe a terra prometida e não entra. Nós temos quase todos os nossos heróis da Bíblia, são aqueles que esperaram, esperaram muito, ver as promessas de Deus acontecendo, não é? Mas o que une todas essas experiências é o conjunto inseparável de uma concepção divina de tempo, cronos, né? Porque a visão de Deus do tempo, das coisas, é diferente da nossa. Isso você deve entender, se você não entende isso, você deixa escapar quase todos os relatos da Bíblia sobre, como eu disse antes, os nossos heróis, Davi, Moisés, apóstolo Paulo, Pedro, todos eles esperaram muito, todos eles tiveram a sua vida testada, a sua fé testada. Então, eu creio, e eu estou lendo aqui do meu livro Alma no Espelho, na virtude de estar presente, esse capítulo, eu creio que passamos a maior parte das nossas vidas esperando ter os nossos anseios, isso está na página 92, ter os nossos anseios e sonhos realizados, ou mesmo sentir a presença de Deus de uma forma reveladora. A gente, muitos de nós, né, assim, espera que Deus se revele e mostre um caminho de uma maneira insofismável, e muitos se esquecem que a vida cristã não é só sentimento, não tem sentimento envolvido, tem a fé. Então, parece que Deus, continuando aqui na página 92, parece que Deus, na sua sabedoria divina, abre portas de oportunidades em intervalos de espera da alma, que muitas vezes podem ser tediosas. O tempo de Deus, como eu falei, é diferente. Então, nós somos surpreendidos, ora, por realizações inesperadas, entre um intervalo e outro, quando nós não estávamos nem preparados para ver coisas boas acontecerem, e ao mesmo tempo coisas aparentemente danosas acontecerem a nós. Então, a espera em Deus parece ser a regra, e não a exceção. Por que Deus nos faz esperar? Por que que, quando a gente pede, Deus não dá logo, como um passo de mágica, um gênio da lâmpada? E aí, eu, terminando, faço essa pergunta, esse exercício de imaginação. Imagina, se Deus desse para você tudo o que você pedisse, seria a sua vida, eu tenho certeza que tanto a sua vida como a minha, seria o caos existencial. Nós não aguentaríamos, porque, se você se lembra, quando você era criança ou adolescente, o que você pedia para a sua própria vida, hoje, você olhando para trás, você fala, ainda bem que não aconteceu. E ter fé é saber que Deus, às vezes, não nos dá aquilo que nós pedimos, porque Ele sabe melhor o que é melhor para nós. Então, o nosso Deus, Ele transita no tempo, numa espécie de tempo diferente, quântico, não é sequencial, como Ele vai no futuro e no presente, Ele está no passado, Ele conhece a todos nós. Então, eu queria encerrar com o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, disse Jesus, porque se acham, não, disse o salmista, quer dizer, porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. Esse é o clamor da alma do salmista. Ele está expondo o que ele sente. E é legítimo expor diante de Deus, que é um lugar seguro. Às vezes, diante dos homens não é tão seguro. Mas, diante de Deus, é seguro. Eu falo, professor, por que você não faz nada? Eu tenho que ficar esperando esse tempo todo. E a palavra de Deus nos responde de forma enfática, porque Deus cuida dos seus filhos, Ele tem um tempo e Ele tem um propósito. Porque o Romanos fala que todos os eventos na vida dos filhos de Deus cooperam para o bem. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau.